Você sempre quis saber se dá para aproveitar a estrutura de steel frame usado ou não? Sempre falaram para você que é sustentável, que dá para usar, que não dá para usar. E, inclusive, sempre quis saber se dá para fazer estrutura de festa, né, gente? Quantas vezes não me perguntam se dá para fazer estrutura de festa de steel frame? Porque a grande vantagem do steel frame é que a gente monta e desmonta quantas vezes você quiser, né? Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do mundo do steel frame. Primeiro ponto, contar uma história para você. Aqui eu tenho várias estruturas. Essas estruturas são antigas, antigas, antigas mesmo. Gente, isso aqui é estrutura da época da Copa do Mundo. Copa do Mundo, isso aí foi em 2014. Foi, foi, 2016 foi a Olimpíada. 2014. Lá, a gente fez várias estruturas naquela época de steel frame. E a gente foi, depois dos eventos, depois da Copa, a gente desmontou elas. E eu guardei todas essas estruturas. E aos poucos, a gente foi reutilizando, vendendo, né? A gente foi trabalhando com elas. E essa estrutura, eu acho que finalmente ela está acabando. Falta bem pouco para acabar. E um dos últimos trabalhos que a gente vai fazer com ela vai ser o quê? Vai ser um coldo, uma área desses eventos, sabe, que a gente tem? E aí, o que eu quero mostrar primeiro para vocês? Vem cá. A gente tem estruturas aqui, né? Que já foram cortadas, adaptadas. Gente, olha só isso que interessante. BBC. Ah, do estúdio da BBC que a gente fez para a Copa do Mundo. Então, o que acontece? Só para você ter uma noção. Quando a gente fala de steel frame, a gente fala de uma estrutura de aço galvanizado. O que isso quer dizer? É um aço que recebe um tratamento que ele não corrói. Então, toda essa estrutura foi guardada ao tempo, pegando sol e chuva. Você consegue ver. Ah, tem uns pontos que estão um pouco mais danificados, etc e tal. Isso daqui não é ferrugem. Isso aqui é o processo de reação química, né? De proteção da galvanização. Mas você vê que essa estrutura pegando sol e chuva, super direitinho. Sem problema algum. Então, o que a gente faz? Você pode pegar essa estrutura, deixar ela armazenada só ou chuva, sem nenhum tipo de problema. Igual a gente tem aqui. E a gente vai trabalhando com o quê? Recortando ela. Se você vê, ela tem vários furos, ela tem várias marcas de quando ela foi montada. Isso é normal, tá? Esses furos, eles não danificam e eles não afetam a resistência do aço. É muito importante você saber isso. Por quê? Na hora do cálculo estrutural, a gente sempre tem um cálculo de área efetiva, em que a gente tira uma certa quantidade de aço, prevendo já essas furações que a gente pode ter no nosso perfil. Então, a gente pega a nossa estrutura antiga que a gente tem aqui. A gente se desmonta e a gente vai readaptando. O que a gente tem aqui? A gente tem algumas treliças que a gente vai usar para os pilares da nossa área, do nosso salão. E aqui desse lado é o mais legal que eu quero estar mostrando para você, que é o que a gente está fazendo. A gente tem tesouras de cobertura, né? Bem antigas também, de desmontagem, em que essas tesouras foram feitas para um vão de 12 metros. Mas o nosso todo, a nossa área, do nosso evento vai ser uma área com um vão livre de 10. E como é que a gente faz esse processo, tá? É bem simples. A gente, de verdade, a gente desmonta tanto o banzo inferior quanto o banzo superior. Então, a gente vai desmontando, tira os parafusos. E aí eu pego as peças, as diagonais, e eu vou cortando, eu vou diminuindo a altura. Para quê? Para poder mexer na inclinação dela, né? E no final, ajustar a pá. Bem aqui, ó, na altura final. Então, a gente vai ajustando as diagonais, a gente, no final, a gente dá um ajuste, né? Aqui na altura, para poder garantir a inclinação. E a gente diminui o nosso vão. Uma das grandes vantagens do Steel Frame é esse. É a maleabilidade que a gente tem em readaptar toda a nossa estrutura. E você vê, é uma estrutura antiga, usada, surrada, suja, e que funciona. E é tão resistente quanto uma estrutura nova. E olha só, a gente está fazendo toda essa adaptação. A gente está usando todo o material usado. E vem cá ver como é que está ficando o processo novo. E até eu quero te mostrar, gente. O que você perde nesse processo é muita pouca coisa. A gente tem que, ó, isso que são as nossas perdas. Pouquíssimo, né? Muito pouco. E, inclusive, esses materiais, depois a gente acaba utilizando para fazer algum tipo de reforço que possa ser necessário na nossa estrutura. O que você pretende fazer com essa sobra? Isso aqui, depois a gente acaba utilizando para reforço, tipo aquelas traves, né? Às vezes, você vai usar toda essa sucata aqui na conexão entre pilar e viga, entre tesouro e cobertura. Às vezes, a gente faz uns Lzinhos, assim. São pequenos reforços, né? E eu acho muito importante. O que que acontece? A gente não jogar fora. Eu nunca jogo sobra de aço fora. Porque a gente tem muito reforço, muito detalhe que a gente pode fazer. Às vezes, com peça pequena, tipo essa. Por exemplo, essa peça é pequenininha. Mas, às vezes, isso ajuda numa ancoragem, isso ajuda numa conexão, isso ajuda num reforço. E tem um cachorro, né? É sempre assim, gente, cachorro na obra. Então, tem muita gente que fala, né? Poxa, Helena, mas aí eu vou ficar guardando, gente. Isso aqui está guardado desde 2014. A gente está usando... A gente está em 2021. Ali, um reutilizando no curral. Ah, é, tem no curral. A gente tem várias coisas. Então, o que que acontece? Você guardando essas estruturas, você... Não estou brincando uma hora ou outra, você usa. E não precisa estar em área coberta. Porque exatamente pelo aço galvanizado, não corrói. Mas, não vai ter essas manchas. Mas, tudo isso faz parte do processo de proteção, né? Tem muita gente que acha que o aço manchou, vai corroer. Não. É o contrário. Você tem que ficar muito feliz. O que quer dizer que a galvanização zinco, ele está servindo o propósito dele, né? Ele está protegendo o aço, para você não ter problemas de corrosão. E você vê a estrutura, ah, está suja. Só que lava, gente. Bomba váfia, não tem problema nenhum. E aí, a gente vai reutilizando e readaptando. E, no final das contas, não perde nada. E isso que eu acho que é o mais importante. E eu vou mostrar para você como é que está ficando a nossa parte das nossas treliças de cobertura. Como é que elas estão ficando. Mais para frente, nos próximos vídeos, eu vou estar mostrando para você o processo quando a gente vai fazendo as colunas e as vigas do nosso todo, da nossa área de lazer, né? Do nosso evento. E depois a gente vai ver ele montado. Mas vem para ver o detalhe de quando é que você for fazer um retrabalho. Retrabalhando, né? Quando você for fazer a reutilização. Quando você for fazer a reutilização da estrutura, como é que ela fica. E como é que a gente está tomando todo esse cuidado. Olha só que interessante. Aqui a gente tem, né, as tesouras. E aí, o que a gente fez, né, para tomar um certo cuidado? Vou mostrar para vocês. Primeiro, vai um toldo aqui, né? Então, a gente botou alguns pedaços. Isso aqui é a banda acústica de hidrelhal, sabe? Vocês estão vendo? A gente botou a banda acústica de hidrelhal mesmo para o toldo, né? Para o tecido não rasgar, tá? Então, pontos, assim, a gente botou de proteção. Aqui, ó. E aqui a gente tem a banda acústica. Você vê, ela vai enrolar um grandão assim, ó. Isso vende em qualquer loja de matérias de construção, viu, gente? Se não for a banda acústica que eles vão chamar, eles vão chamar de banda de neoprene, fita de neoprene. Alguma coisa assim do tipo. Mas isso vai ajudar a não deixar o tecido do nosso toldo rasgar, que a gente tem que tomar cuidado com isso também, viu? Outro detalhe interessante, né? Lembra que eu falei para você que a gente pegou duas meia-águas e foi adaptando a inclinação? A gente foi mexendo na altura? Então, aqui eu tenho uma meia-água e aqui eu tenho outra meia-água. E aqui no meio, a gente tem a união entre essas duas. Então, olha o detalhe, né? Eu peguei duas metades e juntei. Então, a gente tem esses dois perfis aqui, ó. Né? A parafusados, que é a união entre eles. E a gente trabalha com alguns elementos para garantir, né? A segurança entre eles. A gente bota essa trava, né? Na lateral, garantindo a união entre eles, tanto em cima quanto embaixo. E aí vai uma dica para você. Para esse tipo de montagem, de cobertura, de treliça de piso, eu gosto muito de estar utilizando aqui, ó, o parafuso sextavado. O parafuso sextavado aqui, ó, tem esse desenho daqui, né? Com hexágono, né? De seis lados, tá vendo? Então, sextavado. Para montagem de estrutura, né? De cobertura e de piso, sextavado é o melhor que tem. Mais do que lentilha até. Então, a gente trabalhou com esse reforço tanto em cima quanto embaixo. E ainda a gente trabalhou botando chapa de gocê, uma chapa de aço na conexão. Então, vocês podem ver aqui, ó. Esse reforço é apenas de um lado, não é nos dois. Mas a chapa de gocê a gente trabalhou tanto de um lado quanto do outro lado. Aqui, ó. Tanto aqui do lado, como vocês podem ver. E, além disso, a gente botou na parte de baixo da nossa treliça também. Então, ali na frente, vocês conseguem ver, ó, que a gente botou uma chapa de aço. E a gente fez a conexão garantindo, né? Ajudando essa conexão da emenda entre as duas treliças. Esse é um processo que vai acontecendo, tá certo? Aos poucos. Ah, Helena, mas, poxa vida, a estrutura tá feia. Gente, no final, depois, é só a gente lavar com aquela bomba vape de pressão. E, depois, se você quiser, você pode pintar ela, que ela fica bonitíssima e funciona. E vai funcionar mais sei lá quantos anos. E essa é uma vantagem do Steel Frame. A gente consegue readaptar e reutilizar diversas vezes. Mas eu acho muito incrível isso da gente conseguir reutilizar a estrutura, né? Isso aqui é sensacional. Aí você vai falar, ai, não tá tão bonito, gente. Ela vai pintar, né? E tinta que você tá perguntando, né? Qual é a tinta que a gente usa? É aquela tinta de aço, né? Que usa pra pintar portão, grade, né? Tem umas tintas boas, tipo galvite, ramerite, entendeu? Todas essas tintas são muito boas. Mas é opção, né? O nosso, a gente... Eu ainda não sei se vai pintar. Acho que a gente só vai dar uma lavadinha e vida que segue, viu? Porque a festa é embaixo. O que tá pra cima, tá pra cima. Em seguida, o que a gente vai estar trabalhando? Com umas travas no telhado. Que são os perfis cartolas, que você pode ver aqui. Tá certo? E eles vão estar travando uma treliça na outra. Quando a gente vai colocando o nosso galpão em pé, vocês vão ver direitinho como é que a gente vai fazer a fixação. E no meu ponto de vista, quando você vai fazer algum tipo de cobertura, o perfil cartola é o melhor sistema que você tem. Pra travamento e pra ripamento. Ele ajuda muito na estabilidade por causa do formato de chapéuzinho dele, como o próprio nome diz. Então vem acompanhar. Aos poucos eu vou mostrando mais detalhes pra você durante esse processo da gente estar fazendo essa reutilização de todo esse aço. E vocês vão ver como no final, mesmo sendo um material reutilizado, o nosso toldo, a nossa área de festa, a nossa área de evento, vai ficar incrível. Vai ficar muito lindo. Se você ainda não me segue, segue aqui no canal e se inscreve no canal da Anamã do Gesso. Não deixe daquela curtida, aquele like bacaninha. E dúvidas, deixa aqui no comentário. Grande beijo, tchau, tchau. Te espero no próximo vídeo.